Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como desligar o smartphone Samsung A55. Você segura no botão liga-desliga por alguns segundos. Pode ver, ele não abriu na opção para desligar, ele abriu aqui nesta opção. Para ele abrir na aba para desligar, você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção movimento e gestos. E aqui você seleciona a opção tecla lateral. E pode ver aqui a opção manter pressionado, ele está selecionado para abrir esta opção, não está selecionado para abrir o menu desligar. Aí você modifica para a opção menu desligar, aqui também tem a opção como desligar seu telefone, você pode selecionar esta opção e ele também mostra aqui algumas opções. Você pode desligar pelo painel de acesso rápido ou pela tecla lateral para diminuir o volume e o botão para travar ou destravar. Mas agora eu também ativei esta opção. Quando você segura aqui no botão liga-desliga, como eu selecionei esta opção, ele vai abrindo o menu para desligar. Se você segurar no botão liga-desliga e no botão para diminuir o volume ao mesmo tempo por alguns segundos, ele também vai abrir aqui nesta opção. Ou você pode vir aqui no painel de acesso rápido, selecionar esta opção e aqui você seleciona a opção desligar. Depois que você abrir aqui no menu desligar, você seleciona a opção desligar e toca novamente aqui na opção desligar. Ele pede a senha, a impressão digital, vou selecionar aqui a minha impressão digital. E pronto, agora ele desligou o smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você quiser comprar este modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.